Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. A gente entra no ar para responder aqui perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Então vocês podem mandar as perguntas de vocês para os nossos programas através desses endereços que já estão aí na tela. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso e-mail é o consumidorempauta.com.br. O nosso WhatsApp é o 984516352 e se vocês preferirem podem usar também a nossa página no Facebook que é a página do consumidor. Ele estava preocupado achando que não ia chegar a tempo, eu cheguei um pouco atrasado hoje aqui e ele me disse o seguinte, olha, poxa, estava nervoso, o que eu vou dizer na abertura do programa? Dizem o que eu sempre digo aqui, né? Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Salve engano, essa é a minha primeira participação aqui no ano de 2018, né? Eu não sei bem, mas o senhor me abandona tanto que é isso que acontece. Os feriados insistem em cair na sexta-feira, né? Na sexta-feira, né? Mas uma boa noite a todos, é um prazer estar de volta. Eu estava realmente preocupado com a tua ausência. Eu já estava pensando como eu ia saudar os nossos telespectadores e tocar o programa sozinho, né? Não, mas é que o trânsito estava terrível hoje. Eu cheguei um pouco mais tarde porque o trânsito realmente estava complicado. Doutor Gustavo, a gente conversou muito aqui durante o ano e muitas vezes a gente disse que, olha, eu acho que reforma sai, reforma não sai, reforma sai, reforma não sai. E eu achava que não ia sair, os senhores também achavam que não ia sair. E realmente a reforma da Previdência não sai mais esse ano. Muito rapidamente, Machado. A reforma está sepultada. Esse ano não há a menor possibilidade de falarmos ainda em reforma da Previdência. Então, todos os nossos telespectadores que estavam preocupados com essa reforma, que estavam pensando em precipitar o encaminhamento da sua aposentadoria, podem ficar sossegados. A reforma não vai ser votada nesse ano. Então, procurem sempre uma opinião abalizada e escolham o melhor momento para encaminhar a aposentadoria e não temam, por enquanto, a reforma da Previdência. Está vendo? Então, está. Não tem reforma da Previdência esse ano. Então, não mandem perguntas falando em reforma, que o doutor Gustavo disse que não vai responder. Não, então é brincadeira minha, claro. Mas a reforma não sai mais esse ano. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de uma telespectadora anônima, anônima, tanto no nome quanto na cidade. Ela não diz de onde é, então também não vou dizer. Ela é anônima. Ela é funcionária pública e recebeu o auxílio de doença por cinco anos. Dia 30 de junho de 2017, ela foi chamada e o perito liberou. Ela gostaria de saber se ela tem direito de receber a primeira parcela do 13º, não recebido o INSS. Se tem o direito, gostaria de saber como agir. Tenho 57 anos e estou trabalhando com restrições, pois tenho tendinite nos dois braços e estou no túnel de carpo. Bom, essa pergunta traz duas questões interessantes. Primeira, relativa ao 13º. Sim, a senhora tem direito de receber o 13º e quem deveria ter pago é o INSS. O INSS que deveria ter pago a senhora quando dá cessação do seu benefício. Quando do último pagamento do benefício, quando lá lhe deram alta, o INSS deveria ter creditado a parcela relativa aos meses em que a senhora ficou em benefício. Sugiro que a senhora procure a agência do INSS e verifique lá com eles qual foi o problema e por que não houve o pagamento do 13º, mas sim, a senhora tem direito de receber. Bom, a senhora refere que voltou a trabalhar, mas tem problemas e que está com restrição. Se, porventura, este benefício que a senhora recebeu foi decorrente de um acidente de trabalho, ou não, um acidente normal, e depois de recuperada a senhora voltou ao trabalho, mas com redução na sua capacidade de trabalho, a senhora pode ter direito ao auxílio-acidente, popularmente conhecido como pecúlio. Então, eu sugiro que a senhora procure um profissional do direito aí, que milite na área do direito previdenciário, que seja da sua confiança, e converse com ele a respeito, porque talvez, com essa limitação, a senhora tenha direito ao pecúlio. O senhor Paulo mora na cidade de Cachoeirinha. Ele nos conta o seguinte, pediu auxílio-doença quando estava desempregado. Ele recebe desde 2010, ainda está no tempo de carência. Tem 53 anos. Agora foi chamado para revisão. Bom, Paulo, tu confundes um pouco os termos. O que é normal, a legislação é um pouquinho complicada mesmo. Na verdade, o termo correto não seria carência. Carência, na verdade, é o número mínimo de contribuições necessárias para a concessão de um benefício. Por exemplo, o cidadão quer uma aposentadoria por idade. O número de contribuições mínimas é 180, ou seja, a carência para o benefício de aposentadoria por idade é 180 contribuições. Quando uma pessoa para de contribuir para o INSS e continua protegida, nós chamamos esse período de período de graça. Ou seja, é um período no qual a pessoa não contribui e, mesmo assim, ela está protegida. E a lei faz isso para protegê-la daquelas pessoas que, porventura, percam o emprego e não podem contribuir. Então, a pessoa, ela tem um determinado período que é o chamado período de graça. Esse período de graça, ele vai de seis meses para quem é contribuinte facultativo. Aquele cidadão que está desempregado e está contribuindo, mesmo assim, para poder se aposentar. No momento que ele para de contribuir, ele fica protegido, ou seja, em período de graça, por seis meses. O trabalhador que trabalha com carteira assinada e é demitido, ele tem um período de graça que, normalmente, é de doze meses. E o contribuinte individual, o autônomo, também de doze meses. Esses períodos, eles podem ser estendidos, podendo chegar até a trinta e sete meses. Aí depende das peculiaridades de cada caso, depende de quanto tempo de contribuição a pessoa tem. Mas, voltando aqui à tua pergunta, se o senhor está em benefício e o INSS lhe der alta, o senhor continua protegido por doze meses. Ou seja, o senhor não precisa contribuir. O senhor continuará protegido por doze meses. Se o senhor voltar a ficar incapacitado nesses doze meses após a cessação do benefício, o senhor terá direito a um novo auxílio-doença. Agora, aquela pessoa que ficou em auxílio-doença e quer computar esse período para fins de uma outra aposentadoria, aí sim. Aí ele tem que fazer uma contribuição depois do término do auxílio-doença. Mas aí é uma outra situação. No teu caso, pode ficar tranquilo. Se tu tiveres alta no INSS, tu continuarás protegido por, no mínimo, doze meses. Ok? Se tu não puderes contribuir nesse período, não tem problema. Agora, não pode passar de doze meses, porque aí sim, aí tu perde a condição de segurado do INSS e passa a ter problema caso tu tenhas que solicitar um novo auxílio-doença. A dona Eronita, ela mora aqui em Porto Alegre. O filho dela tem 18 anos de carteira assinada como motorista. Ele tem 50 anos, mas está com um problema no pé que impede o exercício da profissão. Ela quer saber se ele pode se aposentar. Bem, dona Eronita, a aposentadoria por invalidez, ela só é devida ao cidadão que está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. No exemplo que a senhora, ou no caso que a senhora nos trouxe aqui na sua pergunta, o seu filho, ao que tudo indica, ele está incapacitado para a atividade habitual, que é a atividade de motorista. Então, talvez ele tenha direito a um auxílio-doença e depois ele possa ser reabilitado para desempenhar uma outra função. Acho muito pouco provável que o seu filho tenha direito à aposentadoria por invalidez, porque pelos dados que a senhora nos traz aqui na pergunta, ele está incapacitado tão somente para o desempenho de determinada atividade, mas não de toda e qualquer atividade, de modo que ele pode desempenhar uma outra função que não a função de motorista. Por isso, no meu modo de ver, com base naqueles dados que eu tenho aqui, eu lhe diria que não, a aposentadoria ele não tem direito. A próxima pergunta vem da cidade de Três Coroas e a telespectadora é a dona Ana Salete. Ela está recebendo auxílio-doença, pois tem problemas nas mãos que a impedem de trabalhar. Fez uma nova perícia, mas a médica disse que as regras do INSS mudaram e que vai precisar fazer uma outra perícia para definir se segue recebendo benefício ou não. Ou ainda, se pode se aposentar. Ela tem 56 anos. Então, quer saber que mudança foi essa que exige uma nova perícia? Olha, dona Ana, não houve mudança nenhuma na legislação. Eu, sinceramente, estava aqui pensando e até surpreso com a informação que a perita lhe deu, mas não houve modificação nenhuma. A senhora estava em benefício, foi chamada para realizar uma nova perícia. O período de vigência daquele primeiro auxílio-doença encerrou e a senhora não estava se sentindo apta. Foi lá e pediu a prorrogação do benefício, foi submetida a uma perícia. Nessa perícia, a médica tem que lhe dizer o seguinte, olha, a senhora continua incapaz e aí mantém o seu benefício. A senhora está apta para o trabalho, então a senhora deve voltar a trabalhar. Ou então a perita tem que dizer, olha, eu entendo que a senhora não tem mais como recuperar sua capacidade laboral e aí a senhora deve ser aposentada por invalidez. Eu, sinceramente, não saberia lhe responder o motivo pelo qual a perita lhe disse isso. Não é necessário uma segunda perícia. Não, nessa perícia a qual a senhora foi submetida, ela deve ter um laudo do perito do INSS e esse laudo deve ser conclusivo. Ou a senhora está apta para o trabalho e deve retornar, a senhora não estando apta continua em auxílio-doença, ou se estando inapta para toda e qualquer atividade de forma permanente, deve ser aposentada por invalidez. Essas são as três alternativas possíveis. Não vejo a necessidade de uma segunda perícia. O que ela tem que fazer, doutor? Ela tem que voltar lá no INSS, procurar um outro advogado, o que que é? Eu, na verdade, não entendo se ela não nos traz a informação, se o benefício dela foi cessado ou não. Isso, ela não é fácil. Se a senhora continua recebendo o seu benefício, ok, a senhora não precisa procurar o INSS novamente. Quando o INSS entender por lhe convocar de novo, ele o fará por escrito, ou através de algum meio de comunicação, ele lhe chamará para uma nova perícia. Agora, se o INSS cessou o seu benefício, bom, aí imediatamente a senhora procura um advogado da sua confiança e procure o Poder Judiciário. O INSS não pode fazer isso que está fazendo com a senhora, caso ele tenha cessado o seu benefício. Quero frisar essa situação. O que pode acontecer é que o perito tenha lhe deixado em auxílio-doença por mais um tempo e disse que vai lhe reavaliar mais adiante para saber se é caso de aposentadoria por invalidez. Aí, ok, mas a senhora deve continuar recebendo o seu benefício naturalmente, normalmente. Se restou alguma dúvida, dona Ana Salete, por favor, mande maiores esclarecimentos para a gente. Acho que o doutor Luiz Gustavo já esclareceu da melhor maneira possível, mas, por favor, senhora, se não tenha nenhum constrangimento, pergunte novamente, a gente tem certeza absoluta que a resposta será dada aqui pelo doutor Luiz Gustavo ou pelo doutor Luiz Gustavo, conforme o dia que a pergunta saiu. Se me permite, se machado, até complementando, caso a senhora tenha ficado com alguma dúvida, pegue aquele documento que o INSS fornece após a realização da perícia, a comunicação da decisão, mande por e-mail aqui para a produção do programa, que chegará a mim e a gente, no próximo programa aqui, trará todas as informações necessárias. E o e-mail do programa é consumidorempauta, tudojunto, arroba tve.com.br. A dona Marta, ela mora aqui em Porto Alegre, ela se aposentou via justiça em 2011 por invalidez. Ela tem HIV e ouviu dizer que não precisaria descontar o INSS por causa do vírus. Ela quer saber se isso é verdade. Ela quer saber se essa extensão de IRRF teria a ver com o resultado dos exames que faz periodicamente, porque disseram que se os exames estão bem, o INSS pode não cancelar o desconto do imposto de renda e ainda dar alta dessa aposentadoria. Enfim, ela corre o risco do perito do INSS inverter essa aposentadoria e colocá-la à disposição para o trabalho? Vamos lá. Essa pergunta, na verdade, ela traz duas indagações. Uma delas, se deve incidir imposto de renda, não é contribuição previdenciária, e sim imposto de renda, sobre o valor da aposentadoria para quem está aposentado por invalidez em decorrência de ser portador do vírus HIV. Essa é uma questão. A resposta é a seguinte, o portador do vírus que é aposentado por invalidez tem isenção de imposto de renda no valor da aposentadoria. É um direito. A lei estabelece algumas doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. Outra doença que dá direito à isenção de imposto de renda é o câncer. A pessoa que foi portadora da doença, mesmo que ela já tenha recuperado todas as condições, ela mesmo assim tem direito à isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria. Então, quanto a esta questão, eu entendo que a senhora não deva ter qualquer preocupação. Mesmo que a senhora esteja bem, e tomara que esteja retomando a sua vida normalmente, a senhora não tem risco de perder o direito à isenção do imposto de renda. Se porventura, em algum momento, limitarem ou cercearem esse seu direito de ter a isenção, procure o Poder Judiciário. E por que a nossa telespectadora fala no INSS? O que tem a ver o INSS com o imposto de renda? É que a verdade é a seguinte, toda pessoa que é portadora de uma doença, para que ela tenha direito à isenção de imposto de renda, a perícia fica a cargo do INSS. O INSS diz se a doença é uma daquelas doenças que estão elencadas na lista prevista em lei, se é uma doença grave ou não. Então, a perícia fica a cargo do INSS. Eu não vejo qualquer receio, no seu caso, de perder o direito à isenção do imposto de renda. E só para que a informação não fique incompleta, eu quero dizer aos nossos telespectadores também, que não são apenas aquelas doenças que estão na lista estabelecida em lei que dão direito à isenção. O Poder Judiciário já entendeu, em várias oportunidades, que qualquer doença grave enseja o direito à isenção do imposto de renda. Então, essa é a primeira etapa da pergunta. Aí, na parte final, a nossa telespectadora, a dona Marta, nos pergunta se ela corre o risco do perito cancelar essa aposentadoria por invalidez e colocá-la de volta ao trabalho. Na verdade, não existe nenhuma doença que dá direito automático à aposentadoria por invalidez. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado do INSS deve comprovar que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Se a senhora, mesmo sendo portadora do vírus, como a senhora refere na pergunta, se a senhora estiver apta ao trabalho, o INSS pode, sim, cancelar a sua aposentadoria por invalidez, obedecendo determinados critérios, obviamente, e a senhora pode voltar ao mercado de trabalho. Agora, esta é uma doença que vai um pouquinho além da capacidade, então, somente de trabalho. É uma doença que enfrenta o preconceito social ainda, infelizmente. Então, são vários fatores que devem ser analisados quando o perito analisa se a senhora está ou não apta para retornar ao trabalho. A pergunta que eu sempre faço, mas vem cá, o cidadão até teria condições de trabalhar, mas eu pergunto, quem lhe dará emprego nessas condições? Esta é uma pergunta muito importante. Qual é a idade do trabalhador? Será que ele vai conseguir efetivamente se recolocar no mercado de trabalho? E essa é uma questão que, muitas vezes, a perícia do INSS deixa de lado. Ele simplesmente olha, bom, o cidadão está caminhando, está bem, está andando, está falando. Então, ele está apto ao trabalho, mas espera um pouco. E todas as questões sociais que envolvem o retorno ao trabalho. Essa é uma questão muito importante e, por isso, eu digo à senhora, não se preocupe com essas questões. Eu sei que muito se comenta sobre isso, mas eu acredito que a senhora não terá a sua aposentadoria cancelada e nem, tampouco, perderá o direito à isenção do imposto de renda. A próxima pergunta vem da cidade de Esteio, telespectador, é o Paulo. Ele trabalha há 25 anos como motorista de ambulância com 40% de insalubridade, sendo que durante 19 anos ele foi CLT e 6 anos ele é estatutário, na mesma função. Tem o direito à aposentadoria especial? Bom, Paulo, aqui tu me fala de ter 19 anos de CLT. Imagino que durante esses 19 anos o amigo tenha contribuído para o INSS, Regime Geral de Previdência Social. Nesse período que tu és estatutário, eu não sei se tu contribuis para o regime próprio, lá dos servidores públicos, ou se tu continua contribuindo para o INSS, porque há essa peculiaridade. De qualquer forma, eu entendo que sim, que tu tem direito à aposentadoria especial. Agora, uma coisa ou um procedimento deve ser adotado quando se requer a aposentadoria especial lá no INSS. Outro procedimento um pouquinho diferente é adotado quando se encaminha um pedido de aposentadoria no regime próprio de Previdência. Eu não tenho condições de esgotar o tema nesse programa, mas eu aconselho o amigo a procurar um advogado que milite no direito previdenciário e te informe a respeito. Eu acredito que tu já tenha as condições de te aposentar. E aposentadoria especial? Aposentadoria especial, sem sombra de dúvida. Tanto no INSS quanto no regime próprio de Previdência. Muitos regimes próprios de Previdência não têm a regulamentação ainda para a aposentadoria especial, mas é possível sim, através de uma medida judicial. O senhor Álvaro mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz que tem 63 anos e 12 anos de contribuição para o INSS. Ele gostaria de saber se pode pedir aposentadoria. Seu Álvaro, por dois motivos ainda não. Primeiro, porque o senhor não tem 65 anos de idade. E a idade necessária para a aposentadoria do homem, aposentadoria por idade do homem, junto ao INSS, é 65 anos. E o senhor precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Até a título de... complementando a resposta, na verdade, eu gostaria de deixar muito claro para os nossos telespectadores que o período em que ele prestou o serviço militar obrigatório também deve ser computado como tempo de contribuição. Se a pessoa tem 14 anos de contribuição efetiva lá no INSS com o seu carnezinho e tem aquele ano que prestou o serviço militar obrigatório, esse ano de serviço militar obrigatório deve ser contado como tempo de contribuição e também para fins de carência para o deferimento do benefício. O INSS, na via administrativa, não conta. O INSS conta o tempo de serviço militar como tempo de serviço, mas não quer contar para efeitos de carência, que é o número mínimo de contribuições necessárias para o deferimento da aposentadoria. Então, retomando aqui a pergunta do nosso telespectador, o senhor primeiro tem que atingir os 65 anos de idade e tem que chegar a, no mínimo, 15 anos de contribuição ou 180 contribuições mensais. Então, falta pouco tempo, né, senhor Álvaro? Mais dois anos, três anos e o senhor pode se aposentar, né? Isso se não tiver um serviço militar, como falou o doutor Luiz Gustavo. Exato. Pode ter mais um ano ainda e chegar com 13, né? Exatamente. O senhor Orlando, da cidade de Triunfo, ele disse que faz 27 anos que ele trabalha na mesma empresa, sempre com produtos químicos, o que me garante a aposentadoria especial. Gostaria de saber se preciso ser demitido para poder me aposentar. Não. Primeiro, se o senhor trabalha, no mínimo, 25 anos exposto a agentes nocivos, e o senhor refere 27, o senhor tem direito à aposentadoria especial. Essa é a primeira questão. Segunda questão, preciso me afastar do trabalho para requerer a aposentadoria ou mesmo depois de aposentado? Não. O INSS exige que a pessoa, após a aposentada, com aposentadoria especial, se afaste das atividades que o expõem aos agentes nocivos. No entanto, esse dispositivo de lei, ele foi considerado inconstitucional aqui pelo nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, esse dispositivo de lei foi considerado inconstitucional, de modo que todo trabalhador que trabalha há mais de 25 anos exposto a agentes nocivos, ele pode requerer a aposentadoria especial, que é a melhor aposentadoria, falando em matéria de cálculo, porque não tem fator previdenciário. Então, pode obter aposentadoria e pode continuar trabalhando na mesma atividade. Doutor Gustavo, eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer aqui, mas se o senhor me responder em um minuto, tudo bem. A dona Jussara, de Porto Alegre, ela diz que é dona de casa e decidiu contribuir para o INSS, faz 11 anos e meio que paga o carnê. Gostaria de saber quanto tempo preciso contribuir para poder me aposentar, pois tenho 57 anos. Dona Jussara, primeiro a senhora precisa completar 60 anos, que é a idade mínima exigida para a aposentadoria por idade no INSS. E igualmente, a nossa questão anterior, a senhora deve chegar a 15 anos de contribuição, no mínimo, para ter direito. Então, ainda falta um pouquinho. E já encerrando, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para a minha filhota Lívia, que está me acompanhando em casa. Beijo para a Lívia, também. Doutor Gustavo, só para lhe avisar, o senhor estava falando aqui em feriado, o senhor tem escalado para o dia 30 de março. Dia 30 de março, mas você está pela santa. Só estou lhe adiantando, porque tem que fazer uma brincadeira, porque às vezes as perguntas são um pouco pesadas e a gente deixa mais leve o programa. Mas quando me chamarem, estarei aqui de novo. Está, está, claro. Sempre à disposição. Eu sei disso. Doutor Lívia Gustavo, muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Abraço a todos. E vamos nos encontrar novamente daqui a duas semanas. É isso, se o doutor Marcel não resolver fazer uma outra churrascada lá no meio delas, para a gente aparecer. A todos vocês, muito obrigado. Bom final de semana. Segunda-feira eu estarei de volta aqui. Às seis e meia da tarde, vou falar sobre o direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.